No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um novo recurso que acabou de chegar ao Canva e que promete ser uma mão na roda para quem trabalha com edição de imagens. Imagine só a seguinte situação, você tirou a fotografia de uma pessoa em um determinado local, só que aí na hora de editar, você percebe que seria muito mais legal se essa pessoa tivesse um pouquinho mais para a esquerda ou um pouquinho mais para a direita ou até tivesse uma posição de maior destaque dentro dessa imagem. Só que aí você não tem mais tempo ou não quer tirar uma nova fotografia para fazer essas mudanças. Então qual é a solução? Você vai levar essa sua imagem para dentro da ferramenta Canva para poder editar utilizando apenas inteligência artificial. Mas antes de mostrar para vocês como fazer isso, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E já vai deixando aquele seu like porque isso ajuda bastante na divulgação aqui do canal. Bom pessoal, então hoje eu quero mostrar para vocês esse novo recurso que foi adicionado ao Canva e que permite que você edite as partes principais de uma foto. Às vezes você tirou uma foto e aí o motivo principal dessa foto não ficou do jeito que você queria. Então você pode aumentar, diminuir ou reposicionar utilizando apenas inteligência artificial. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso agora. Então vamos lá. Vamos supor que você tenha uma foto como essa daqui. Você vai selecionar a sua foto. Vai vir aqui em editar foto. E depois vai selecionar a opção captura mágica. Ele vai fazer aqui o trabalho da inteligência artificial. Vai selecionar a parte principal da sua foto. E a partir daí você pode movimentar essa parte da forma que você quiser. Então olha só. Eu posso trazer aqui para a lateral. Posso diminuir. Posso aumentar. Ele reconstrói o fundo aqui utilizando inteligência artificial. E separa o meu motivo principal aqui para que eu possa editar da forma que eu quiser. Então olha só. Eu posso aumentar. Eu posso trocar de lado. E eu também posso inverter a imagem. Às vezes você tira uma fotografia. E aí na hora de montar a sua arte percebe que seria melhor que essa foto estivesse invertida. Ou pelo menos que o motivo principal, o objeto ou a pessoa estivessem invertidos. Então basta você selecionar. Vem aqui. Inverter horizontalmente. Pronto. Você já tem aqui uma nova fotografia. Modificando aqui a parte principal da sua imagem. E aí você pode, olha só. Colocar onde você quiser. Aumentar ou diminuir. Você também pode fazer isso com fotos que não sejam de pessoas. Olha só que interessante. Agora eu vou selecionar essa imagem aqui com esse prato de comida. Mais uma vez. Editar foto. Capturar mágica. Ele vai capturar apenas o prato aqui da minha imagem. Aí como eu fiz anteriormente. Posso diminuir. Posso aumentar. Posso reposicionar. E olha que interessante. Ele reconstruiu aqui o meu fundo de madeira. Que também vira uma imagem à parte aqui. Que eu também posso aumentar. E adequar da forma que eu quiser. Olha só. Fiz aqui as adequações. Aí eu posso simplesmente editar e ajustar essa parte que foi separada do fundo aqui da minha imagem. Então vejam só que interessante. Eu selecionei apenas essa parte aqui que eu posso modificar. Venho aqui em ajustes. Olha só. Posso mexer aqui na temperatura da imagem. Na matiz. Posso aqui aumentar o brilho. Diminuir. Fazer a mesma coisa com contraste. Destaque. E assim por diante. Então vejam só quantas possibilidades. Então esse recurso ele funciona mais ou menos como um pós-processamento. Porque você tem aqui a sua imagem. Às vezes você não tem a oportunidade de tirar essa fotografia novamente. Você já tem aqui a sua figura. Não tem como mexer. Então você traz ela aqui para dentro do Canva. Aí você utiliza esse recurso aqui de captura mágica. Você pode selecionar apenas o motivo que você quer. No caso aqui. Pode ser o objeto principal da sua foto. E a partir daí. Você pode fazer as modificações que você quiser. Vou mostrar mais um exemplo aqui para vocês agora. Só apagar esse daqui. Eu vou selecionar essa imagem aqui. Vejam só. Tenho aqui a imagem. Mais uma vez. Editar foto. Captura mágica. Ele selecionou aqui apenas a modelo. E aí eu posso reposicionar onde eu quiser. Olha só. Vou inverter. Olha que bacana. Eu tenho aqui uma imagem prontinha para eu poder utilizar da forma que eu quiser. Então esse é um recurso muito legal. Por quê? Porque ele usa a inteligência artificial para separar a parte principal aqui da sua foto. E aí você pode editar da forma que você quiser. Agora será que também funciona com fotografias mais complexas? Vamos ver. Apagar essa daqui. Vou retornar aqui. Vou selecionar essa imagem aqui do cachorrinho. Mais uma vez. Editar foto. Captura mágica. Pronto. Ele já processou aqui. Vamos ver se eu consigo movimentar o cachorro dentro dessa imagem. Olha que bacana. Ficou muito legal. Então olha só. Ele gerou uma parte aqui que não estava aparecendo. Que é o fundo aqui da imagem. Porque o cachorro está em primeiro plano. E a partir daí eu posso reposicionar o meu cachorrinho da forma que eu quiser. Então viram só. Esse recurso funciona melhor ou pior de acordo com a qualidade aqui da sua imagem. E também da quantidade de informações que você tem dentro da figura. Então quanto mais complexa for a sua imagem. Mais vai dar trabalho aqui para a inteligência artificial do Canva fazer essa separação. Mas nos testes que eu fiz aqui. No geral a ferramenta funciona super bem. Vocês estão vendo aqui nesse caso. Que eu tenho aqui um fundo desfocado. Tenho meu cachorrinho aqui em primeiro plano. E aí eu posso depois de utilizar aqui a ferramenta. Reposicionar o meu cachorro. E também fazer toda a edição conforme a minha necessidade. Como eu mostrei lá. Eu posso modificar aqui a temperatura, a cor. Deixar preto e branco. Aumentar, diminuir. E até inverter o lado. Então ficou muito fácil de fazer essa edição. Utilizando apenas o Canva. Lembrando que essa função aqui de captura mágica. E todas as outras que fazem parte aqui do que eles chamam agora de estúdio mágico. Elas só estão disponíveis nas versões pagas do Canva. Ou na versão educacional. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando direitinho como você faz para se inscrever e utilizar essa versão educacional. Eu vou deixar o link direitinho aqui na descrição desse vídeo. Tá certo? E aí, gostaram dessa ferramenta? Será que ela vai ajudar mesmo na hora de fazer a edição de uma imagem? Contem para mim o que vocês acham aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Porque se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Então aproveita esse tempinho agora para escolher e assistir um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Porque com certeza eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.